Fala galera, aqui quem fala o Vagabras Manus com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes Aí a respeito do Fortnite Battle Royale E é o seguinte, pra começar, falando então da árvore da realidade que hoje ela continua se expandindo De novo então, agora a gente pode ver novas raízes ali ao sul de Torres Tortas Ou seja, ela está se expandindo muito, muito rápido Então essa aí é a principal mudança do mapa dessa temporada Todo dia basicamente a árvore está se expandindo A gente viu o que aconteceu aí com a Lenharia Ajalen Ou seja, outros locais vão ser afetados com essa transformação de construções e tudo Como eu tinha falado no vídeo de ontem, beleza? Então fique esperto que a árvore está se expandindo muito rápido mesmo E olhem só, outra parada importante para ser comentado aqui É sobre uma mudança que a Epic Games fez nos desafios do evento do Naruto O evento Denindo foi lançado ontem E muita gente estava reclamando que estavam muito difíceis as missões E elas foram modificadas Foram nerfadas entre aspas Porque esse nerf foi realmente não tão significativo assim Como dá pra ver agora Todas as missões, tanto ali do Itachi como do Gaara, da Hinata e do Orochimaru Você pode fazer em todos os modos de jogo Com e sem construção Solo, duplas, trios e esquadrões Só não vale, claro, o modo pro tempo limitado Ou equipe tumulto, beleza? Então tá aí uma parada importante, né? Porque antes, cada desafio tinha um modo específico Tipo do Itachi, por exemplo, se eu não me engano Era só no modo esquadrão, tá? E outra coisa que a Epic Games mudou É que o desafio do Itachi Ontem estava escrito pra você ficar no top 5 Tipo dos top 6, tá ligado? Alguma coisa assim Mas agora eles escreveram de uma forma um pouco melhor Dá pra entender muito melhor Que é terminar 5 vezes no top 6 Assim você consegue 1 distintivo Ou seja, pra conseguir 9 distintivos Que é o máximo ali pra você pegar Uma parte da recompensa da Asa Delta Você teria que jogar 45 partidas E ficar em todas elas pelo menos top 6 O que não é nem um pouco fácil, tá ligado? Vamos combinar Claro, jogar modo esquadrão é muito mais fácil Ficar no top 6 De qualquer forma, tá aí uma pequena mudança E o resto ali, tipo, do Gara não mudou Círculo de Tempestade continuou o mesmo Da Hinata também pescar 20 peixes Ganha 1 distintivo E do Orochimaru também é 18 eliminações 1 distintivo, tá? Só agora, né? Todos você pode fazer em qualquer modo de jogo Vamos ver, né? Quem é que vai pegar essa recompensa final aí Porque realmente não tá muito fácil não, né? Vamos combinar As missões estão bem complicadas Claro, né? Que o evento tem uma duração aí De 16 dias, basicamente Que é bastante tempo Só que as missões São difíceis São complicadas, né? Então, vamos ver, né? Vamos ver Quem tá querendo essa Delta realmente Vai ter um bom trabalho pela frente Para resolver todas as missões E, rapaziada Outra parada importante Para ser comentada aqui nesse vídeo É sobre o lançamento De uma nova skin do Star Wars Do Luke Skywalker Sim, manos De acordo com vazamentos, né? O Luke vai estar chegando Muito em breve Ele vai ser o próximo personagem Do Star Wars Que vai estar chegando no jogo E ele também, né? Pelo jeito vai ter Ou vai ser, né? Um NPC no mapa Assim como o Darth Vader, né? Que chegou no mapa ontem O Luke vai estar em algum local do mapa Eu acredito, né? Que assim como o Darth Vader também Tipo, ele vai ter o sabre de luz Que vai ser o item mítico Se a gente eliminar o Luke A gente consegue Aí o sabre dele Ou ele vai vender pra gente, né? Não sei Porque o Luke Acredito que ele não vai nos atacar, tá ligado? Não vai ser do mal, né? Como o Darth Vader Então não sei se a gente vai ter que realmente Eliminar ele Pra pegar o sabre Ou se ele vai vender pra gente, tá? Mas enfim O que interessa É que ele vai estar chegando Também, né? Como skin na loja Então se você é muito fã de Star Wars Tá aí uma notícia muito interessante E agora uma notícia muito interessante Pro pessoal, né? Que tem Playstation Vai estar acontecendo um campeonato, né? Entre os dias 24 e 26 de junho Né? Ou seja Já nesse próximo final de semana, né? Começando na sexta E terminando no domingo Que se você só participar do campeonato Basicamente você consegue esse envelopamento Completamente de graça Na minha opinião O envelopamento tá muito bonito E tipo assim Eu falei que é só você participar basicamente Porque pra você pegar o envelopamento Basta você fazer 8 pontos Na rodada 1, tá? Esse campeonato vai ser dividido em 3 rodadas Então a rodada 1, né? Todo mundo pode participar, né? Se você tem Playstation 4 ou Playstation 5 E como dá pra ver o sistema de pontuação Pra você pegar 8 pontos É realmente muito fácil, tá? Em 10 rodadas ainda Ou seja Você vai ter realmente muita chance De pegar esse envelopamento, né? Por isso Se você joga, né? No Playstation 5 ou Playstation 4 Conhece alguém que tem esse console Dá um aviso, né? Porque realmente é uma recompensa grátis Que não dá pra perder Tá ligado? E tipo assim, né? Claro que no final Vai ter uma recompensa em dinheiro, né? Para os melhores colocados e tudo Mas quem fizer só 8 pontos aí na rodada 1 Já consegue a recompensa Que pra mim já tá de bom tamanho O envelopamento tá realmente muito bonito, né? E manos Uma coisa que muita gente notou É que depois da atualização de ontem As skins de cartoon, né? De anime no geral Elas estão bem diferentes, né? Tipo assim, como dá pra ver Essa aí, manos É a skin do Naruto, né? Depois da atualização de ontem Só que aí Como dá pra ver agora É a skin, né? Como sempre foi Dá pra ver, né? Que tipo skin de anime De cartoon no geral Tem esse formato ali Tipo de contorno, né? E tudo Que é realmente, né? Pra deixar claro Que é uma parada Um pouco mais cartunesca Só que, né? A galera percebeu Que depois da atualização de ontem Tá sem esse contorno, né? E muita gente gostou disso Só que, manos Isso é um bug, tá? E eu até fiquei esperando Pra ver se realmente Foi uma mudança Feita pela Epic Ou era um bug mesmo Mas o Licker Shining, né? Confirmou que sim E isso é um bug Ele falou, né? Que um funcionário Da Epic Games Confirmou que é bug E vai ser corrigido Nas próximas atualizações O que, na minha opinião, manos Foi um bug bem inconveniente aí Porque deixou a galera Hypada pra ter esse design mesmo Tá ligado? Tipo, na minha opinião Ficou muito bonito até Sem esses contornos aí, manos Não vou mentir pra vocês Então, tá aí, né? Uma parada que muita gente Achou que tinha mudado mesmo Tava feliz É um bug, né? Eu não vou dizer que é Felizmente um bug Ou infelizmente Porque cada um gosta De uma maneira, né? Tem gente que prefere Realmente o formato ali Com contorno e tudo Mas eu não sei, né? Mas ficou bem legal Na minha opinião Talvez a Epic Poderia pensar em fazer Tipo, como muita gente Gostou disso Pensar em fazer uma versão ali Tipo, sem um contorno Tá ligado? Não sei, não sei Acho que ia agregar aí muito Porque a galera Realmente gostou bastante, né? Eu vi os comentários Acho que a maioria Na verdade gostou Sem um contorno Tá ligado? Mas enfim, né? Comenta aí Se você também concorda Que esse bug Deixou as skins de anime Cartoon mais legais ainda Ou se você não concorda Prefere que seja corrigido mesmo Aí o mais rápido possível De qualquer forma, né? Claro, vai ser corrigido Mas talvez na Epic Games Já se ligue aí Que pode lançar um novo estilo Aí pra essas skins Sem esse contorno Quem sabe no futuro E pra finalizar, mano Eu quero falar a respeito De bugs Que foram corrigidos ontem Na atualização massiva Afinal, quando tem atualização Muitos bugs Chegam no jogo, né? Mas alguns outros, claro São corrigidos E olhem só Problemas conhecidos Resolvidos Na versão 21.10 Problemas gerais Cinto da Bia Pode parecer travado no ar Para alguns jogadores E a água parece flutuar no chão Modo Battle Royale Jogar uma semente da realidade Contra um terreno inclinado Pode redefinir a idade Do broto da realidade Criativo Paredes blindadas Estão desaparecendo De ilhas publicadas Salve o mundo Sobreviventes Desaparecem tarefas Resgate Os sobreviventes E jogadores Não recebem notificações Durante uma partida E por fim É o bug corrigido no mobile Tela de controle dos pais Não pode ser fechada Com controle Então tá aí Alguns bugs corrigidos ontem Se você tava sofrendo Com alguns deles Agora já foram solucionados Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Comente aí embaixo O que você achou Dos assuntos que eu falei aqui O que você achou Desse bug aí Que aconteceu com as skins De anime e cartoon Que deixou o design Um pouco diferente Muita gente gostou Desse bug Tá ligado Vamos ver Porque games Quem sabe pode pensar Uma maneira de lançar Um design Um estilo diferente Pra essas skins do futuro Parecido com o bug Que aconteceu hoje Eu realmente pensava Que não era bug Realmente poderia ter sido Uma mudança Porque ficou muito bem feito Na minha opinião Mas não Realmente é um bug Então vai ser corrigido Mas de qualquer forma Comenta o que você achou E se você gostou do vídeo Manos deixa o likezão aí Porque não custa nada E me ajuda muito E claro né Também mande ir pros seus amigos Pra todo mundo ficar ligado Em mais assuntos E novidades interessantes Aquele seu amigo Que é a fã de Star Wars Pra saber que skin do Luke Skywalker Vai estar chegando no jogo E claro né Se você conhece alguém Que te joga em Playstation 5 O Playstation 4 Vai estar acontecendo no campeonato Não deixe de participar Porque a recompensa Que é muito fácil de pegar É um envelopamento Muito bonito aí Na minha opinião Então é isso mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui